Olá pessoal, no programa Carona Surveil de hoje vamos falar com o nosso parceiro William Despachante. William, o pessoal tem curiosidade, como que a gente faz para realizar uma alteração de característica? Por exemplo, comprei um carro e quero instalar um kit gás nele, como que a gente faz para ter esse carro regularizado e totalmente dentro das normas de trânsito? Na verdade tem que, primeiro de tudo, pedir uma autorização para o DETRAN, feita uma liberação que te dá para tu ir a Porto Alegre ou Pelotas que vai em um lugar credenciado pelo DETRAN também, instala o kit que seria o cilindro e mais outros artefatos na parte do motor e em seguida passa no Inmetro e faz Inmetro e volta à cidade de origem e vai ao CRVA e conclui, junto com outras documentações, conclui o processo de colocação de GNV no seu veículo. Uma dúvida, eu comprei o carro e quero instalar, qual é o primeiro passo? O primeiro passo seria, bom, se você comprou o carro, teria que fazer junto na transferência para ter um pouco mais de economia, né? Então já vai, pode ir direto ao central de Pelotas do Porto Alegre, fazer a instalação do cilindro e tudo, que não precisa de autorização do DETRAN, liga para mim e eu peço uma autorização e sai da central onde instalou o GNV e vai ao Inmetro e faz o Inmetro. Correto, então eu faço a instalação do kit, vou no Inmetro e faço o laudo do Inmetro. Com o laudo em mãos, a gente vai até o seu escritório e solicita a transferência. Isso, isso. Isso, uma dúvida, qualquer alteração de característica a gente precisa passar pelo DETRAN, correto? Pelo DETRAN e pelo Inmetro. Comprou o seu carro e precisa fazer a transferência para o seu nome? O William Dispaixante resolve tudo pra você. Não passe trabalho nem tenha dores de cabeça. Pagamento é até 12 vezes no cartão de crédito. Nosso endereço fica na rua Ascindine, Nassu Dias, 456. Nosso telefone de contato é 99570-9326. O William Dispaixante resolve tudo pra você. Ô William, então fala pra nós. Em relação à alteração de característica, faço a alteração, procuro o Inmetro pra fazer o laudo e vamos até o teu escritório pra concluir o processo e você levar até o DETRAN, correto? Correto. É o seguinte, antes de ir no Inmetro, tem que pedir uma autorização pro DETRAN. Por isso que eu estou dizendo. Teria que chegar no meu escritório antes de fazer a alteração, eu pegar a documentação necessária, depois vai a Porto Alegre ou Pelotas, faz a instalação do cilindro, do gás, o que quiser colocar, e aí eu já automaticamente peço autorização para fazer o Inmetro, porque o Inmetro não faz sem a autorização do DETRAN. Correto. O carro que nós andamos hoje com o William foi esse Uno, Fiat Uno Evolution, ano 2015, com motor 1.4, com um moderníssimo sistema Start-Stop. Veículo, quando parado no trânsito, ele desliga o motor. Você aperta na embreagem e ele se liga automaticamente. Esse carro e vários outros você encontra aqui, na Survel Veículos. Confira agora as promoções da Comercial Autopeças. Comercial Autopeças. Confira a promoção da semana. Puxador de reboque a partir de R$ 169,00 à vista. Confira o valor para o seu veículo e junto à instalação. Comercial Autopeças, na Avenida Olavo Moraes, 1365, em Camacuã. Comercial Autopeças, na Avenida Olavo Moraes, 1365, em Camacuã.